O trem tá feio aqui O trem tá feio aqui Qual é? Come um monte de doces O fedor tá de te matar Deve ser aquelas balas Não mandei exagerar Vai comer tanta besteira? Não, não, eu vou parar Vai comer tanta besteira? Não, não, eu vou peitar Tô ficando bem tontinha Tô ficando bem tontinha Tô ficando bem tontinha Vou soltar mais um julinha Tô ficando bem tontinha Tô ficando bem tontinha Tô ficando bem tontinha Vou soltar mais um julinha Tô ficando bem tontinha Tô ficando bem tontinha Tô ficando bem tontinha Fiz nas calças, irmãzinha Tô ficando bem tontinha Tô ficando bem tontinha Tô ficando bem tontinha Me ajuda aqui, Julinha!